Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? GCreate aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui. Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma Cade de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara, dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSBONET. Lembrando, o código C4 ativo. 40% de bônus aí ativo pra vocês, mas brindizão top aí. Começou as entregas menores, as entregas maiores também tá começando aí em breve, cara. E seguinte, mano, estamos aí com R$1.600, tem uma nova caixa aqui no site de R$117. Só tem, parece que tem amarelado, meio vermelho. Cara, a caixinha de Grit, Pirâmide of Giza. A ótima Pirâmide de Giza. Acho que é a grande Pirâmide de Giza, quer dizer. Então, é que Grit é ótimo, né? Não depende. É. Então, cara, vamos abrir aqui hoje essa caixinha. Vai dar pra abrir mais ou menos aí umas 15 dela. 15, 16 dela. E vamos ver o que a gente vai conseguir. 15 ou 14, né? O que a gente consegue aqui na caixinha aqui da Pirâmide of Giza. Bora lá. Mano, tem muita coisa boa. Tipo esse daqui, absurdamente. Não acho que vale esse preço, mas é isso. Se o pessoal do CS paga, é isso. E, mano, essa deserta é muito linda. Não gosto dessa daqui. Tem muita coisa cara. Tem muita coisa barata também, que não paga nem um pouco a caixa. Mas vamos ver. Tem peso de 15, 146 dólares. Pegamos uma Cimove. Cara, bom. Profit. Começamos no Profit. Sem problema. Mano, pegar uma Talon. Uma Luvinha de mil dólares. Uma X-Ray. Uma X-Ray. Oni-Tai. Tá, a Buu não foi bom. 86. Tá, cara. O prejuízo... Cara, tirando bônus, paga. Pior que tirando bônus, paga, tá? O que não paga aqui é o Conforme de Imperatrix, Antico. Essas daqui, ó. Essas daqui não paga. E chamei, ela veio. Chamei, ela veio. Não foi bom. Bora lá. Vamos ver. O Injector... Cara, tirando bônus, paga. Mais uma aí que foi ok. Tirou bônus, pagou. Temos umas Hard Disp. Temos aqui... Oni-Tai. Mais uma Cimove. Profit. Ok. Ó, ótimo. Vamos ver aí. Ah, não passou. Comemorei antes. O Injector Fire. É. Essa daqui foi... Perdemos aí uns 20 dólares. Tirando bônus, 10 dólares. Tá, bem ruim. Bem ruim. Ah, 51 dólares. É. É ruim. Perdemos mais da metade. Bora lá, bora lá. Nossa, horrível. Horrível. Mais da metade. Cara, vem pra gente uma skin de 300 dólares aí, velho. Mais um prejuizaço. Ah, por enquanto parou de... Bora lá, mano. Vem pra gente uma... Uma P250, uma Pantera Oca, uma Desert... Não, meu Deus. Deu. É. Que eu confermo de peso. É. Por enquanto parece que vai ser prejuízo. Parece que a caixinha de Jesus não vai dar bom pra gente. É de Laminate bem ruim. 36 dólares. Quase um dos piores itens da caixa. Cara, uma Talon pra gente aí, uma Hudson. Uma Luvinha. É. Mais uma aqui, o Confirmed. E a última caixa agora. É, cara. Vamos colocar que a gente gastou 1.500 dólares. Ó, se você vim que no CSI Bonet com o C4 e depois está aqui 1.100, você teria 1.500 que a gente gastou. Exatamente, sobrou 60. Então, 1.100. É, fora o brindezão que você ia ganhar, né? Com 1.000 dólar, é um brindezão bem top. Ou gift card, ou skin, sua escolha, ou PIX. É, 800, tá? É, foi um prejuízo de... Cara, foi um prejuízo de... 230 dólares, mais ou menos. É, foi um prejuízo grande. O brinde pagaria, tá? O brinde ajudaria. Não que o brinde seja pra pagar, nem nada, mas... O brinde é pra dar uma ajudada que eu dou. Então, ele dava uma recuperada boa e o brinde ia ajudar. Nesse caso, mas não foi muito boa. A gente testa essas caixas. Claro que você não vai chegar e abrir todo o seu saldo de uma caixa só. Não compensa. Você vai oscilar em várias caixas. Mas, essa caixa não deu muito bom pra gente. Tem caixa que dá bom, tem caixa que não dá. Essa não deu. É isso. Vamos... Gastar esses 66 dólares aqui. Numa... A unha cá, porque vai que a gente pega uma Pantera Uca, que já que a gente não pegou no outro ali. E se a gente transformar em 66, 200, já recupera um pouco aí do que a gente perdeu. Vamos ver... É, só que não. Não foi dessa vez. Não tivemos sorte na caixinha da Pantera Uca. É isso, guys. Caixinha da Pirâmide of Giza testada. Não deu muito bom, mas é uma caixinha interessante. Se eu tivesse parado nas primeiras ali, três primeiras que tinha dado no Profit.com. É isso. Valeu, falou, fui. É nóis.